Lembrando da sua própria identidade, porque essa é a nossa identidade. O bem é a nossa identidade. A fraternidade é a nossa identidade, de todos nós. Alguns podem estar com camadas e camadas de distorções que os afastam dessa concepção. Talvez não percebendo a essência, mas ela existe, ela está ali. E algumas pessoas têm o poder de nos ajudar a lembrar. Naquele dia que eu conheci o Wagner e o trabalho do Fraternidade Sem Fronteiras, eu estava lá, meu esposo estava lá, uma grande amiga estava lá, e nós nos lembramos. A Larissa, da infância, fez contato comigo naquele instante, lá em 2013. E eu falei assim, meu Deus, existem pessoas que realmente se importam. Que não esperam chegar lá, não sei aonde, na evolução, na angelitude, na santidade, para fazer a diferença. Pessoas quais, aquele samaritano da passagem que o Gustavo citou. Porque há um motivo para que as outras pessoas não ajudassem. Não foi à toa que elas não ajudaram. Elas tinham lá os seus raciocínios para justificar a impiedade. Afinal, um sacerdote, naquela época, passava por, está lá em Levítico, rituais e rituais de purificação. E aí, de repente, tem alguém lá, caído na beira do caminho, sabe Deus quem é? Primeiro, que só de estar caído e machucado, porque foi assaltado, já está impuro, né? Segundo, qual que é a raça desse que está caído? Segue a Deus? É pagão? Eu posso ajudá-lo? Ou isso me comprometerá? Essa era a concepção. E é por isso que muitos passaram e nada fizeram. E aquele que alguma coisa fez, precisou compreender que tudo isso é acessório, é secundário. E a essência, a identidade, é servir e ajudar. Depois vem o resto. Depois eu penso se eu vou ter que purificar, se eu vou ter que fazer alguma coisa. Depois. Depois.